Como igreja subiremos ao altar do Senhor Toda igreja que está para o encontro com Deus Ele mesmo marcou para nós, filhos seus Como igreja subiremos ao altar do Senhor Entre nós e Deus Pai está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote Nosso ponto de união Como igreja subiremos ao altar do Senhor Rezaremos com Cristo o perfeito louvor E seremos do Pai uma imagem de amor Como igreja subiremos ao altar do Senhor Amém Amém